Voa, voa, Espírito Voa, voa, voa É duas palminhas Espírito Valeu, Daniel Vem, vem, Espírito Santo Vem iluminar Vem, vem, Espírito Santo Sobre nós repousar Mais uma vez, tapa assim, vai, de novo Vem, vem, Espírito Santo Vem iluminar Vem, vem, Espírito Santo Sobre nós repousar Vou dançar na tua presença Vem, Espírito, me embalar Vão surgir línguas de fogo Dá uma voltinha, bailando no ar Isso Vou dançar de novo, ó Vou dançar na tua presença Nem Espírito, me embalar Vão surgir línguas de fogo Dá uma voltinha Bailando no ar Para o outro lado, agora Para o outro lado, vai Bailando no ar As duas mãos para cima Incendio Incendio Batiza-me Batiza-me, Espírito Santo Rompas as asas queimando o meu corpo Incendeia Incendeia Sopra Sopra, Espírito Santo Sobrevoa esse lugar Tá ensaiado, tá ensaiado Tudo certo Prepara as canelas aí Prepara o ombro Agora é pra valer Agora é pra valer O Espírito Santo vai incendiar esse lugar Abra seus braços É pra valer, hein Prepara aí Vem, vem, Espírito Santo Vem iluminar Vem, vem, Espírito Santo Sobre nós repousar Vem, vem, Espírito Santo Vem iluminar Vem, vem, Espírito Santo Sobre nós repousar Vamos dançar Vou dançar na tua presença Vem, Espírito, me empatar Vão surgir em mim Paz de fogo Bailando no ar Vou dançar na tua presença Vem, Espírito, me empatar Vão surgir em línguas de fogo Bailando no ar No outro lado Bailando no ar E sai do chão E sai do chão Vão agressor Vem, 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 vem Incendia Batiza-me, batiza-me, Espírito Santo Vão pássaros queimando Queimando Incendia Incendia Sopra, sopra, Espírito Santo Sobrenova esse lugar Abra seus braços e sai, sai, voa Espírito 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 Vamos aproximar as duas assim Vamos aproveitar esse momento e fazer a nossa foto já, né?